Preciso de uma fala, de uma boa fala Para ver se eu tenho uma sorte ao amor Preciso de uma fala, de uma boa fala Pode ser que a vida me cora melhor conosco Preciso de uma fala, de uma boa fala Para ver se eu tenho uma sorte ao amor Preciso de uma fala, de uma boa fala Pode ser que a vida me cora melhor Como é que eles quiserem falar mais uma boa fada?